Primeira tentativa hein galera, vamos nessa, olha assim, 10 reais, dá pra pegar um bichinho? Será que é verdade mesmo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar na prática pra você pra ver se realmente vale a pena colocar o seu dinheiro e se dá pra pegar um bichinho aqui, certo? 2 reais é uma jogada, então vamos fazer o que? Vamos colocar 5 jogadas, 10 reais, certo? Bora lá, então F1, 10 reais, certo? Vamos fazer o pagamento então aqui, transação aprovada, retira o cartão e vamos nessa galera. Vamos esperar aqui ó, ele vai acreditar pra gente então, olha, 2, 3, 4, 5, 5 de crédito, tem 35 segundos, então cara jogado, vamos nessa. Vambora. Qual que você tá pensando aí meu irmão? Não, o que que você acha? Começou uma música aqui, você vê, né? Mas tem que ir lá já, será que esse aqui tem como, olha só? Ou é o verde ou é o mic, eu estou vendo já. O mic e o mouse aqui é o mais raro da máquina, hein? Aquele remelexo né que você acha? Não, sempre bom né? Essa é a técnica do pêndulo. A técnica do pêndulo, olha só, você vai fazendo assim dessa maneira ó, e agora vamos descer ó. Primeira tentativa hein galera, vamos nessa, olha só. Ah, você vê que ali ó, ela ficou mole cara, se eu tivesse um pouco mais forte a gente pegava o Mickey Mouse. Vamos de Mickey Mouse, vamos de Mickey Mouse, aquele remelexo ó. Eu acho que ele tá solto hein irmão, você vê que foi por pouco hein, que ele não segurou mais. Vamos tentar mais uma tentativa aqui? Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver, vamos nessa então. Olha só, bora, bora, mais uma tentativa, vamos nessa. Ah, tava no jaz, vamos ver, ele pegou ali, porque na pepapiga ali. E no azul também. Vamos tentar o verde então aqui ó, vamos ver, será que vai? Eu vou fazer isso aqui, isso eu vou falar, vem e vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, não. Não, mas deu uma mexida, deu uma mexida, você tem razão, você tem razão. Estamos com mais duas tentativas então hein. Tô sentindo que vai, uma dessas duas a gente vai pegar o bichinho hein. Tô sentindo aí, Mickey Mouse ou essa almofadinha verde hein, o que que você acha? Ah, tô contigo irmão, vamos lá, mais uma técnica então? Vamos, 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 vamos cumprir, vamos cumprir, tá certo ó. Vamos lá, bate, 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 bate assim ó galera, pra que ele chegue até o final, tá vendo? Isso, vamos nessa. Você tem que fazer ó, agarrar a mexida o máximo possível ó, pra ela mudar a posição ó. Tem que bugar a máquina mesmo. Vamos lá, abriu oito segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos embora. Ah, ela não chegou até o fim, ela não chegou até o fim. Bom, mas a gente tem mais uma tentativa então, é agora galera, tô sentindo, irmão, eu tô sentindo, tô sentindo. Faz aquela oração e vamos pegar o bichinho. Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer, também tô querendo. Olha só, será que vamos de verde ou vamos de Mickey Mouse, o que que você acha? Eu tô sentindo, ele não tá chegando até o fim lá ó, tá vendo galera? Tá difícil de chegar até o fim ó. E aí, Mickey Mouse? Tô sentindo, irmão, uma raridade então. Vamos aqui no camundão, vamos ver. Dá aquela chacoalhada então. Dois, um, é agora galera. É tudo ou nada, vamos ver. Ah, não pegou. Galera, toma muito cuidado com essas máquinas aqui que o negócio não é fácil não, viu? Pra se pegar um bichinho tá difícil, viu?